É, mas eu achei engraçado porque ele deu um depoimento falando que, ah, dei milhões de views, mas esqueçam do Felipe Neto. Eu acredito que isso seja uma falácia, porque ele quer que continue falando dele, seja onde for. Não acha? Você não acha? Sinceramente, ou você acha que ele quer pro sossego mesmo? Ele já tem tanto sucesso que não precisa, que ele é um cara de sucesso, isso é inegável. Ele é um cara de sucesso, é. Rico pra caralho. Ah, é? Eu acho que é o artista mais rico do Brasil, né? Mais do que os da televisão. Provavelmente sim. Ele tem um, faz a menor ideia. Não, ele dá 300 milhão de views. Se der um dólar, ele deve ter um CPM diferenciado. Vamos supor que ele ganhe, no mínimo, um dólar cada milhão de views. Ele já saiu com 300 mil dólares no bolso por mês. Mas esse mundo empreendedor, então ele é mais rico que o Faustão, Silvio Santos... Ele deve estar nesse nível, Silvio Santos. Ele ganha mais dinheiro que todo mundo. Cara, é... O Felipe Neto ganha mais dinheiro que todo mundo. O Felipe Neto, da internet, com certeza é o maior. É, da internet sim. Agora, se você pegar o Faustão, aí você entrou numa... Numa outra esfera. Não tem tanto dinheiro. Você entrou em B, de bilhões. Claro, cara. Você acha que quantos dinheiros você acha que o Faustão tem, mano? O Faustão, só o que ele tem de relógio que ele compra... Acho que o Felipe Neto tem mais. Não tem, cara. O louco, bicho. Você está viajando. Cara, só de Edicense, ele larga com 300 mil dólares, no mínimo. No mínimo, o Felipe Neto. Mas o salário do Faustão não é, tipo... É, não sei. 10 milhões por mês? Deve ser alguma coisa assustou, não, amiga. Acho que a Globo paga 10 milhões por mês para ele fazer o programa dele completamente. E aí é 10 milhões para ele gastar para fazer o programa e pagar o salário dele desses 10 milhões. Aliás, Faustão, um dia que você quiser vir aqui numa coisa cult, nós somos humildes, mas a gente ia receber você de braços abertos. Eu já fui no teu programa, Faustão. Vem no meu aqui agora. É.